Estar com o Van Dyck. Van Dyck, a gente abriu hoje a nossa edição falando especificamente sobre a possibilidade, vamos dizer assim, que o governo, a equipe econômica quer apresentar dentro daquele projeto de lei complementar que discute a reforma tributária, porém na parte do consumo que inclui ali uma parte de renda, né? Você até citou agora há pouco um pouco sobre o VGBL e... VGBL. VGBL, que eu me confundo toda hora. Eu queria entender um pouco na tua leitura qual o impacto que você enxerga, tanto econômico e político, caso de fato isso venha a ser incorporado dentro desse projeto e aprovado. Paula, a verdade é o seguinte, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não taxa herança do jeito que é taxado fora do Brasil e o que é razoável a gente taxar herança. Um dos maiores problemas no Brasil é que a gente tem muita dificuldade de taxar renda, taxar herança, taxar propriedade, a gente taxa consumo. E é por isso que viver no Brasil é tão caro, né? É muito caro viver no Brasil, só que existe um pacto velado que o cara é muito rico, que tem muito pouco taxado de dividendo, que tem muito pouco taxado em diversas áreas de receita que ele tem, ele consegue viver muito bem no Brasil com essa renda, é uma renda disfarçada e ele acaba tendo que pagar muito caro para consumir vinhos, carros, todos os tipos de bens de consumo, porque isso é muito caro. Só que isso impacta negativamente a população mais pobre, que é a população que é mais vulnerável, e é uma população extremamente vulnerável que compra comida, que precisa abastecer o carro. Quando a gente usa a eletricidade, quase 60% é imposto, quer dizer, o pobre ele é impactado. E eu não estou falando o pobre mais pobre, que tem ajuda de custo, estou falando daquela classe média emergente, o que a gente chama da classe C no Brasil. Essa classe C, ela é quem realmente paga o pato dessa inconsistência no Brasil. Então, faz sentido, sim, do ponto de vista econômico, taxar a herança. Agora, a pergunta é, vai taxar quanto? Vai taxar quanto? Porque dependendo do quanto taxar, as pessoas que têm algo para alegar para os seus filhos e netos, essas pessoas são espertas, não é à toa que elas têm dinheiro para deixar. Então, elas podem criar uma diversidade de veículos financeiros e tirar o dinheiro do Brasil. Então, se a gente taxar muito, esse dinheiro vai embora. A mesma coisa que taxar grandes fortunas ou taxar os bilionários. É um erro estratégico fazer isso, porque essas pessoas investem e geram renda, empregos no Brasil. Agora, quando a gente fala de herança, herança, ela é associada com a possibilidade de uma série de veículos econômicos que podem se retirar do Brasil, através de holdings, através de offshores, que dificulta muito você traçar onde está esse dinheiro, certo? Vai haver uma maneira de você transformar esses bens em ativos líquidos e levar para fora do Brasil. Vou indir aqui, olhando mais, só mais uma, tá, Felipe, nesse ponto, para eu não perder o raciocínio, olhando mais justamente para os planos ali da previdência privada, especialmente nos planos de previdência privada. Isso pode, de alguma forma, afetar o comportamento de poupança, investimentos, inclusive, de indivíduos do Brasil? Certamente. Um dos grandes pontos positivos dos PGBLs e os VGBLs, que é essa pensão complementar, é que você tem uma série de incentivos fiscais. Então, isso faz com que as pessoas coloquem seu dinheiro ali, ou parte dos seus ativos ali, de uma maneira em que esse dinheiro pode ser transformado em uma série de investimentos. Ele permanece no Brasil e isso faz todo sentido. Isso ajuda a aumentar tanto poupança, que o Brasil é muito carente, como investimento. O investimento no Brasil hoje não bate nem 16% do PIB. Um país do tamanho do Brasil não poderia ter investimento menor que 25%. A gente está falando de países avançados, como os Estados Unidos, tem 25%. A Inglaterra tem 25%. Países em desenvolvimento tem acima de 40%. A China tem 45% do seu PIB. Obviamente, é uma autocracia e esse savings da China é forçado, porque o cara até recentemente não tinha onde consumir, então o dinheiro ficava realmente investido no mercado de real estate, que a gente está vendo parte da bolha estourar, mas ainda assim é muito alto. O Brasil, quando a gente começa a taxar muito algo que a gente precisa ter, cria um desincentivo para as pessoas fazerem uma apreensão complementar, o que é um problema, porque onera ainda mais a pensão pública. A gente sabe que em muito pouco tempo a Previdência Social vai precisar de uma nova revisão e uma nova reforma. A Previdência é deficitária, ela sempre foi deficitária e ela está se tornando cada vez mais deficitária conforme o brasileiro se torna mais velho. A idade média do brasileiro, no último censo, é 35 anos. Quer dizer, grande parte desse público vai precisar, vai entrar num processo de necessidade, de ajuda através da Previdência nos próximos 20, 25 anos. E a gente tem uma taxa de natalidade no Brasil de 1,6%, que é muito abaixa a taxa de reposição, que é 2,1%. Então, a gente tem um abismo na nossa frente com a relação ao sistema previdenciário. O sistema previdenciário brasileiro, ele faliu, ele não funciona mais. Ele tem que ser jogado fora e reconstruído do zero, não da maneira que foi feita a reforma no governo Bolsonaro, que foi um tapa-buraco. Um negócio... É a mesma coisa com a reforma que a gente está assistindo hoje, quando a gente está falando de reforma fiscal, que nós estamos falando de reforma tributária. Um tapa-buraco, melhorou o sistema, mas não fez o que precisava ser feito. Está cheio de empresas, empresários, grupos, grupos de poder, todos os lobbies que conseguiram puxar para o seu lado, a gente vai ter um IVA inviável de 27%. Quer dizer, ou a gente é sério nas reformas e a gente vai precisar fazer uma reforma previdenciária nos próximos cinco anos. E quando a gente dá um desincentivo para a pessoa privada a colocar dinheiro, separar o seu dinheiro... Eu não estou falando do cara rico, eu sempre falo para pessoas de classe média, eu sempre falo assim para a minha empregada, por exemplo, que é muito importante ela deixar um dinheirinho que seja R$100 por mês investido no VGBL, no PGBL, dependendo das condições que ela preferir. Isso é muito importante para o país e é muito importante para essa complementação de renda quando essas pessoas não estiverem mais trabalhando. E quando a gente começa a taxar e taxar a herança, que é parte disso que a gente pode deixar para os nossos filhos, existe um desincentivo que é muito nocivo. Então, é necessário taxar renda, é necessário taxar renda. O Brasil é um dos países que menos taxa renda no mundo. Pelo outro lado, a gente precisa taxar renda de uma maneira que a gente não crie um incentivo para a pessoa ir embora, ou ir embora fiscalmente do Brasil. Ô, Vandique, você diz, é necessário, a gente tem que fazer essa discussão, mas tem contexto e tem hora para se fazer essa discussão. Quando a gente vê o governo sugerindo ou ventilando essa possibilidade de fazer a taxação de herança ou de previdência privada num momento como esse, que a gente já vem de um contexto de taxar, 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 buscar recursos para equilibrar um fiscal já meio capenga, isso pode criar um contexto e até inibir a discussão de algo necessário, como você falou. A gente está num contexto que vem taxando desde lá do ano passado. Agora a gente está às vésperas, e já houve o avanço no Congresso Nacional, de taxar compras internacionais que não eram taxadas até pouco tempo. Agora esse contexto todo. Tem hora para discussão, para a gente poder avançar num debate sério? Felipe, você botou o dedo na ferida. É onde está o problema. O governo, principalmente o ministro Haddad, está desmoralizado. Só se fala, todo mundo aponta para o grande risco fiscal brasileiro, que é enorme, e inerentemente ele vai criar um problema, que ele vai pressionar a inflação, ele vai pressionar seriamente a estrutura da dívida, a relação dívida-PIB, tudo isso ele vai pressionar. Agora, enquanto o governo não se atentar para o fato que o fiscal é o calcanhar de Aquiles e que não vai resolver a situação fiscal só taxando, aliás, eu acredito que, apesar de tantas idiotices que foram cometidas pelo governo, tantas coisas erradas que estão sendo feitas, o governo vai apanhar, mesmo com o país crescendo, ele vai ser votado para fora em 2026 por causa da taxação. O brasileiro, ele não aguenta mais o governo. A grande parte das pessoas que votaram para o Lula hoje estão voltando para não aceitarem a liderança do presidente e até mesmo se colocarem como contrárias à eleição do Lula. A gente viu que a maior parte do brasileiro acha que reeleição do Lula é algo fora do baralho. Por quê? Porque houveram muitos erros de política, estão acontecendo diversos erros de política e essa insistência na taxação. Então, o público só escuta que vai taxar mais, que vai aumentar, que vai ter mais taxa, que vai ter taxa disso, que vai ter taxa daquilo. O público se desespera. E a comunicação desse governo talvez seja marginalmente melhor do que a comunicação do governo Bolsonaro. Bolsonaro, mas assim, é péssima. Então, ele não consegue passar para a população algum tipo de certeza dos benefícios e os custos do que ele está fazendo. Então, a população só escuta mais imposto, mais imposto, mais imposto. E o Brasil é um país que não pode mais taxar. A gente está chegando a um ponto que a conversa sobre uma reestrutura do que o Estado provê através de uma reforma administrativa não dá mais para ser evitada. Eu sei que ela é muito chata, mas a gente viu gastos, por exemplo, os gastos recentes do judiciário explodem na cara da população pagando impostos extremamente elevados em tudo que consome. E nós temos o judiciário gastando 183 bilhões de reais, um valor assim astronômico que é completamente contrário a qualquer coisa que a gente vê em outros países de renda parecida com o Brasil e mesmo países ricos. Então, a conversa da taxação tem que parar. A gente tem que tomar decisões e a decisão só vai acontecer quando o governo tiver os brilhos necessários para propor e bater o peito, deixar, dar a cara a tapa para uma reforma de fato administrativa. Eu ia falar isso agora até porque, né, Vandir, que a gente só vê sinalização em taxar, taxar e nenhuma estratégia clara em relação a corte de gastos, né, especificamente. Até ver uma arrecadação maior, pontual, que a gente teve este ano especificamente, mas o déficit continua maior. Então, não adianta também arrecadar e continuar tendo um gasto acima do que essa arrecadação. Fica muito evidente essa sinalização desse anseio somente em buscar através de novas taxações. Esse é o ponto mais importante que a gente tem para discutir para frente e que a população, esse ano nós temos eleição, a gente deveria cobrar do governo e é importante quando a gente cobra lá embaixo, na estrutura organizacional da nação. Quando a gente cobra do vereador, quando a gente cobra do prefeito, que nós queremos mais focos na municipalidade, que a gente quer a atenção no local onde as pessoas tomam decisões de comprar, de vender, o que elas comem, o que elas não comem, que acontece na prefeitura, acontece na municipalidade. E mandar um recado claro para o governo federal que a gente não está satisfeito. Esse segundo recado, que é o recado mais importante ainda, vai ser em 2026, onde nós devemos apontar o dedo na cara do governo e dos partidos políticos e selecionar um parlamento novo e um presidente novo que estejam em linha com esses anseios da população que não aguentam mais pagar impostos sem ter nada de contrapartida, porque a contrapartida é péssima. Além do SUS, que é algo que funciona, e funciona mais ou menos, mas funciona, não tem mais nada. O país tem uma das piores infraestruturas do mundo, tem o pior sistema educacional que existe e o mais caro do mundo. Quer dizer, esse talvez seja o maior problema do Brasil do ponto de vista de aumento de produtividade, de expectativa de investimento, a qualificação e a qualidade da força de trabalho que está entre as piores do mundo. E a queda no desemprego, desculpa, Felipe, só para complementar, essa queda no desemprego que foi registrada, isso de alguma forma não impulsionaria, na sua visão, o crescimento ali, econômico? A gente tem isso sim. Sim, como eu disse, apesar de estar crescendo, como nos Estados Unidos está crescendo, a popularidade do presidente Biden, a popularidade do presidente Lula, não faz outra coisa a não ser cair. E não é só uma questão do mercado de trabalho e o aquecimento da economia. Grande parte do aquecimento da economia, eu volto a repetir aqui, não veio de investimentos, vem de consumo, consumo de famílias, que é transferência de renda. Nós temos uma porção de postos de emprego sendo criados, a vasta maioria não são postos registrados e elas vêm no vácuo desse aumento de consumo. É gente em loja, essas coisas. Quer dizer, não são empregos de fato perenes, empregos que tenham a qualidade, não que eu seja totalmente a favor do CLT, eu sou bem contra a CLT, mas eu gostaria de ver mais empregos perenes, empregos com salários maiores, esse tipo de coisa acontecendo. Infelizmente, quando a gente olha a renda meia-dia do trabalho no Brasil hoje, está em torno de R$ 2 mil por mês. Quer dizer, é um pouco acima do salário mínimo, é uma pena ver que o Brasil perde oportunidade, ela não perde oportunidade de perder oportunidades. Para parafrasear aqui o Roberto Campos, avô. Não, não o Neto. Ô, Vandir, que nesse sentido ainda, amanhã a gente tem a divulgação do PIB. Não, não o Neto.